Oi gente, sejam bem-vindas ao meu canal. Hoje está começando um vídeo de bate-papo que vocês adoram. Na verdade ele não tem um tema definido. Eu pensei em ser um como se vestir melhor, como melhorar sua autoimagem, como melhorar sua autoestima. Enfim, aquele guia de quando você está, aquele momento que você está meio perdida, você está querendo se vestir melhor, você está começando a perceber a importância de se vestir melhor e não sabe por onde começar. Aí você imagina que todo seu guarda-roupa é imprestável, que nada do que você tem serve, que você precisar de rios de dinheiro para se vestir melhor. E aí eu estou aqui para te dizer que não, tem muita chin aqui. Ó, aqui mesmo, hoje eu estou de chin e estou com um shortinho da Riachuelo. Na verdade eu estou gestante, não sei se você já sabe, você que está aí me assistindo, então eu estou vestindo o que me serve. Mas assim, é o meu guarda-roupa, é o dia-a-dia, é Renner, Riachuelo, C&A, é um mix de todas essas fast fashions, que teoricamente são acessíveis, mas a gente consegue também procurar em lojas mais acessíveis ainda, desde que você entenda o que você quer vestir, qual mensagem que você quer passar, o que você quer transmitir para o seu meio social, enfim, para as pessoas que você trabalha, nos lugares onde você vai. É isso aí, é para melhorar a sua segurança. Porque, pessoal, parece muito bobagem, a gente sempre acreditou que ficar gastando com roupa é uma bobagem, enfim. Só que hoje a gente percebeu a importância de tudo isso, o quanto isso está ligado à nossa imagem, àquilo que a gente quer passar e principalmente aonde a gente quer chegar. Eu vi uma frase falando assim, vista-se para o cargo, para a profissão que você quer, que você almeja. E não vista para o que você é hoje, não dizer que você vende sorvete na barraquinha, mas você quer ser a dona da... o seu sorvete é uma fábrica de sorvete. Então, vista-se para ser a dona da fábrica de sorvete, como se você já fosse. Então, aquela sensação de pertencer, isso envolve tanto a sua imagem, as pessoas confiarem em você, quanto na sua lei da atração. Então, se você acredita um pouquinho nisso, você vai ver que faz muito sentido. E se você não acredita, eu te convido a experimentar. Bom, vamos falar dos passos, eu me estendo demais. Aí, tudo que eu falar aqui para vocês, tem que executar por um período, pelo menos, sabe? Às vezes, uma transformação nunca acontece de um, dois ou três dias você fazendo aquilo, né? E a gente é muito imediatista, tipo, tá bom, vi o resultado, mas quanto tempo eu demoro para ter aquele resultado, quanto tempo a pessoa precisou daquilo para eu chegar lá. Aí, você vê assim, na sua cabeça, vale a pena esse esforço? Fala, ah, não, deixa do jeito que tá. E nessa, o tempo vai passando, a vida é uma só e aí você já sabe. Bom, o primeiro é aquele ame-se, que é uma coisa muito... parece ser muito simples, mas é muito real. Toda vez que eu vou no provador com a minha mãe, ela mesma fala assim, ah, mas isso aqui é para mulher magra e alta. E colocaram isso na nossa cabeça, né? Que tudo fica bom em mulheres altas e magras, que é o que a passarela nos vende. Só que assim, a gente entra no site e as mulheres magras e altas, nem tudo atrai a forma como ficou. E não que seja bonito ou feio, tá? Gosto é uma coisa muito pessoal. Mas assim, a gente reclama que não é a nossa realidade, você não consegue se imaginar naquele corpo, só que aí se você vê uma roupa, você acha que só fica bom nelas. Daí eu falei, tá bom, mãe, a gente quer baixinha e troncudinha, faz o quê? Não vai usar nada? Então esse ame-se é você amar a forma como você é, do tamanho que você é, principalmente a altura. Estatura é uma coisa que não tem como mudar, né? Você pode colocar um saltinho pra você ficar um pouco mais alta, ou se você é muito alta, evitar um pouco de salto, se você se sente melhor sem salto. Mas assim, isso, estatura é uma coisa que a gente tem que aceitar, independente do que você, da forma como você quer se vestir melhor. Claro que tem coisa que valoriza mais, tem coisa que você realmente pode até aceitar, mas você faz de tudo pra mudar. E também tá tudo bem, tá? Eu acho assim, quanto mais você aceitar aquilo, melhor pra você. Porque aí você fica liberta, você pode usar o que for. Mas pra vocês terem uma noção disso, que eu acabei de lembrar de uma coisa boba, é que eu me chamo Rita de Castro. Que não é o bom, não é o melhor dos nomes. E eu nunca gostei. E eu fui, eu passei a gostar do meu nome, não tem tantos anos, não tem tanto tempo assim. E gente, foi a melhor coisa que eu fiz, sabe? Eu não vou conseguir mudar o nome, eu nunca iria até um cartório e registrar um novo nome. Então é libertador você aceitar, principalmente as coisas que você não consegue mudar. O que eu falaria que a gente consegue mudar é Ah, sou muito magrinha, gostaria de ganhar um pouco de peso, entrar numa academia. Sou muito gordinha, gostaria de perder um pouco de peso, entrar numa academia. E assim, eu vou falar sobre esse cuidar do seu bem-estar, da sua saúde física, mental e do seu corpo, que é extremamente importante pra tudo. Então, desde a magrinha que quer engordar, quanto do gordinho que quer emagrecer, você vai precisar de atividade física e melhorar os hábitos, não tem jeito. E isso também vai refletir muito na sua vida. Eu falo que assim, eu não deixo de fazer academia, claro que eu quero muito, muito a estética, é claro que eu quero muito, muito a saúde. A gente vai mais até pra estética do que pra saúde, muitas vezes. A saúde, quando você não faz atividade física, você só acorda quando alguma lâmpada acende, né? Ou quando você coloca uma roupa, sei lá, e nada mais dá certo. Aí que você vai procurar, mas normalmente é o estético que te chama pra academia. Agora, pra mim, pessoal, de verdade, o que mais me chama pra academia é a parte da prosperidade. Eu sinto uma diferença gigante em saber que eu tô conectada comigo mesma, sabe? Porque quando eu tô na academia, eu tenho aquele momento meu, que eu me exercito, que eu cuido da minha mente e tudo mais. E aí eu passo a me alimentar melhor a partir daquilo. Eu tenho horário pra dormir, eu tenho horário pra acordar e eu sinto minha vida mais próspera. Como eu nunca fui CLT, eu sempre fui autônoma, empresária, enfim. A gente tem os altos e baixos, a gente tem muitos boletos pra pagar. Então, juro pra vocês, pessoal, eu não saio da academia hoje por conta disso. Assim, pra mim, faz um bem danado. E é isso que eu falo pra vocês. Ame-se, cuide-se do seu corpo, cuide-se da sua saúde física, mental, bem-estar e principalmente daquilo que você não consegue mudar. Que normalmente é o seu nome e a sua estatura. Agora o resto do corpo a gente consegue numa boa melhorada. Falando um pouquinho aqui sobre os looks, vou falar um pouco sobre as cores, os tons mais elegantes. Tem um vídeo aqui no canal como parecer rica. Uma coisa assim, é uma brincadeira, que é um vídeo que todo mundo clica, porque é engraçado como todo mundo quer parecer rico. É muito legal isso. E eu acho que é de todo mundo. Eu acho que, sei lá, a riqueza não tá só no dinheiro, gente. Ela tá pra você ser próspero. Tem até uma mensagem no Instagram que assim, eu quero ganhar muito dinheiro não pra ficar rico, de ficar picando dinheiro, mas pra eu pagar minhas contas em dia, pra eu poder viajar, pra eu poder ir num restaurante legal. Então, eu acho que isso que é o ser rico ou você amejar um cargo. Enfim, você ter esse conforto, essa estabilidade, porque isso faz tão bem pro nosso emocional. Isso é uma coisa que me abala essa parte do financeiro. Quando eu tô bem, nossa, a vida flui. Eu tô sempre feliz, gente. Eu sou assim todos os dias, eu acordo e eu durmo desse jeito. Agora, se tiver algum problema nisso, isso me abala. E aí, voltando pros looks, sobre os tons elegantes. Então, o branco, o off-white, o beige, o marrom, o azul marinho, o preto. Esses tons, sabe? Mas, como eles deixam os looks mais chiques, naturalmente? Então, é uma forma de você quiser se vestir melhor, se você quiser passar uma imagem mais chique, principalmente no seu ambiente de trabalho, começar a se vestir com esses tons. Ah, e o pink, daí o pessoal fala assim, ah, eu conheço muita gente rica que usa pink, tem muita gente rica que usa zumbique. Claro, gente, as cores são maravilhosas, estão aí pra isso. Mas, pra você passar mais serenidade, é uma coisa que você pode investir. ou se você só tem pink, se você só tem azumbique, no caso eu, falando de mim mesmo, só tem verde bandeira, que tal você colocar alguns tons assim? Eu falo que assim, não é a minha cara, então eu sei qual é o caminho de se vestir mais chique, mais elegante. Hoje eu não preciso, mas se eu precisasse, passar uma imagem mais elegante, mais finesse, era isso que eu faria, sabe? Antes eu atuava, eu sou dentista, até setembro do ano passado, eu atendi, a gente tá em julho, então eu tô quase completando um ano sem atender. E na minha vida odontológica, eu vi muita necessidade de vestir cada vez melhor, em procurar looks mais sociais, colocar cores nesse estilo, porque, gente, a mensagem que a gente quer passar não adianta, as pessoas nos compram antes de comprar o nosso produto, sabe? Porque assim, a concorrência é muito grande, tem muita gente fazendo aquilo que você faz. Agora, por que escolher você e não o outro? Uma vez me perguntaram, por que as pessoas escolhem você e não uma outra pessoa? Eu falei, ah, porque eu sou uma boa profissional. Daí a pessoa falou assim pra mim, bom profissional tá cheio, você é só mais um bom profissional. Tem muita gente que não trabalha por amor, trabalha só por dinheiro, tem, mas tem muita gente excelente por aí. E por que que fulano vende mais que ciclano? Aí a pessoa deu a resposta que ela me via como uma pessoa muito alegre. E as pessoas vêm buscar muito a felicidade da gente. Então, por que que as pessoas escolheriam você? Qual é o seu diferencial? O meu, pode ser a minha felicidade. Eu vejo que assim, às vezes eu não tenho comentários negativos aqui, porque eu passo a minha mensagem, essa é a minha mensagem verdadeira, sabe? Mas às vezes você pode buscar ser um base do profissional, se caso você não conseguir se vender melhor. E aí pra você se posicionar melhor, você pode passar a assistir melhor. Entendeu? Pegaram? Capitou? Bom, aí a próxima dica é substituir. Agora eu tô gestante, eu queria muito fazer esse vídeo mostrando pra vocês a substituição. Então assim, deixar de usar uma calça super skinny pra usar uma calça bag. Deixar de usar, não de deixar, né? Substituir. Vamos falar substituir, porque às vezes a gente fala e parece que é lei, eu não quero que nada pareça lei ou que nada do seu guarda-roupa deixe de fazer sentido depois que você assistir um ou dois, três vídeos meus. Mas assim, a principal dica aqui é você testar, porque muita coisa assim, a pessoa fala, ah, isso não é pra mim. E aí tipo, bloqueou, não vai usar mais, não vai nem experimentar. Graças a Deus, a gente tem as compras online e eu amo esse universo online pelo fato de você poder trocar, porque eu sou a pessoa que adora trocar tudo que compra. Aliás, pelo fato de você poder devolver em até sete dias. então você vai até a loja. Graças a Deus, hoje muitas lojas vendem online. Você pode ir lá experimentar, ver se você volta pra casa e fica pensando naquilo. E se fizer sentido, você vai e compra. E se caso ainda assim, em sete dias não fizer sentido, você vai e devolve ou você leva até a loja pra trocar. Mas isso é muito bacana, isso dá mais uma oportunidade pra quem tem dúvida, porque antes a gente só ia comprar, a gente provava rapidinho, né? Todo mundo era assim, acho que até de uns anos pra cá que mudou a forma de comprar. Eu acho que a gente tá mais criterioso. a gente tá mais consumista, a gente acaba comprando muito, porque é uma delícia chegar um pacotinho em casa, mesmo sabendo o que tem ali, é muito gostoso. Mas a gente tá um pouquinho mais criterioso nesse sentido, de comprar, de olhar, ver se não vai usar mesmo, ter essa oportunidade de devolver, isso é muito bacana. Então, permita-se. Dicas simples, então, que eu vou sempre falar pra vocês. Ai, quero me vestir melhor, o que eu posso fazer? Pessoal, uma camisa assim, como fica muito mais elegante com uma blusinha justa, sabe? Quer colocar uma blusinha justa naquele dia? Coloca uma calça, uma wide leg ampla, uma pantalona mais fácil, que as pessoas, todo mundo conhece como pantalona. Sabe? A calça pantalona, ela é muito mais chica do que outro corte de calça. Isso não tem o que falar. E aí, você pode colocar a sua pantalona, no dia que você quer colocar uma blusinha mais justinha, você faz esse equilíbrio. No dia que você quer colocar uma calça mais reta, você põe uma camisa mais fofinha, mas sabe aquele equilíbrio que nunca você vai estar a vácuo. A parte da elegância, não combina muita lycra com a elegância, sabe? Claro que tem produtos. É duro falar que parece que tudo é, tipo, não pode isso. Não, mas a lycra, ela não combina muito com a elegância. É muito difícil uma blusinha muito justa que traga muita elegância. E se ela for elegante, pode ser que ela seja, mas você vai ter que equilibrar com outra coisa. Aí você não pode colocar uma calça super elegante, justérrima. Isso é muito importante você ter essa noção, porque é uma coisa muito simples e assim, vira a chave do seu look, sabe? Se você souber, que é uma coisa que eu bato muito na tecla aqui das blusas arrumadinhas. Tem a blusa de arrumadinha da Renner, que é uma blusinha de manga. Manga é uma coisa super elegante, tá, pessoal? Tem muitas profissões que eu evitaria mostrar muitos ombros, sabe? Ombro é uma coisa linda que você pode lançar todo final de semana. Mas, para passar uma imagem mais profissional durante o seu trabalho, é legal que você cubra seu ombro. E essa blusa, ela é de manguinha. Então, independente de você gostar ou não do seu ombro, ela é fechadinha, ela é soltinha. Então, ela dá esse balanço da blusa arrumadinha. Aí, você coloca com uma calça, com um short, com uma saia, com o que você puser, uma saia, as saias midi, que estão super na moda, é mais agora, fica muito bacana. Depois, se vocês quiserem de guia, porque aqui não vai ter muita imagem, procure esses vídeos aqui no canal. Quanto custa um armário inteligente, que é um vídeo bem legal, que eu mostro bastante as peças, e mais ou menos quando vocês vão precisar para investir. Claro que dá para gastar muito mais e até enxugar, não precisa ser tudo de uma vez, pessoal, pelo amor de Deus. Tem vídeo de como montar o armário inteligente e dali, pessoal, olha, já montei aquele vídeo ano passado, esse ano eu refiz o vídeo, nada mudou, viu? Assim, poucas coisas entram ou saem de moda. Por exemplo, no primeiro vídeo eu falei muito sobre calça skinny, que agora já mudou. Então, alguns cortes, eles acabam mudando um pouco, mas a base, o contexto geral desse vídeo nunca muda, tá? Então, tipo, uma calça reta, uma calça pantalona, ela está sempre em alta. Vocês podem apostar com certeza. Um super mito é que você precisa de muito para se vestir melhor. Pessoal, quem nunca entrou numa loja chique, uma loja que você considera muito cara, que teoricamente não daria para comprar alguma coisa agora, porque eu sempre falo que nunca, não é para você, nunca falo isso. Fala, neste momento eu decido não comprar. É assim que você não bloqueia a lei da atração de ter tudo aquilo que você quer. Mas enfim, quem nunca entrou numa loja chique, uma loja carésima, falou assim, meu Deus, quem compraria isso? Que coisa horrível. Então, não quer dizer que tudo que está faltando no seu guarda-roupa, todas as peças lindas que você gostaria de ter, estão nessas lojas carésimas. Tem muita loja, tem muita coisa boa. Tem coisa boa em qualquer loja, essa que é a verdade. Sabe, pode ser uma lojinha super lá do centro da sua cidade, pode ser numa fast fashion, pode ser numa Renner, numa Jachuelo, tem coisa bacana em todos os lugares. E assim, dentro, principalmente das fast fashions, como eles atendem muitos públicos de muitas idades, tem vários estilos diferentes. Então, se você for lá para Renner, por exemplo, não sei como é a cidade de vocês, mas aqui em Sorocaba, tem uma linha mais chiquinha, socialzinha, aí tem uma outra parte ali bem séria, mais natural, algumas coisas mais naturais, enfim. Tem uma outra parte bem social, e aí você seguindo, tem uma parte baladinha, uma parte mais teen, que eu brinco, que eu sempre encontro uma coisa mais teen ali, mas é uma peça ou outra, sabe, que eu consigo compor no meu estilo. Dentro da Renner, eu consigo ver muitos estilos diferentes que atendem muitas mulheres de várias faixas etárias. Então, às vezes, você está entrando na Renner, que é um lugar que tem muita roupa bacana, inclusive aqui tem milhões de provadores da Renner, só que você não está sabendo qual ala que você, você não está se encontrando em nenhuma ala, ou você se encontra em uma ala que não é a mensagem que você quer passar. Por exemplo, a ala baladinha da Renner, eu nunca coloco nada, e não é, porque nada é bonito, mas não é meu estilo, tem umas coisas mais justas, uns vestidos gola boba, que fica aquela, que os peitos ficam bem marcados, com as costas em V, em X, assim, sabe, não combina comigo. Então, eu não aproveito muito aquela ala, às vezes você está aproveitando muito essa ala da Renner, tipo, você está focando no final de semana, que é outro erro fatal de quem quer se vestir melhor, porque já que eu falei para vocês que a gente tem que se vestir para o cara que a gente almeja, como é que a gente vai colocar um vestido de gola boba? Porque a gente, ninguém quer, sei lá, você quer ser uma empresária, uma, enfim, vocês entenderam a mensagem, pelo amor de Deus, não é para ofender ninguém, não é uma indireta para ninguém, é isso. Então, você tem que procurar dentro de cada loja o que tem, o suco, o creme de cada loja, e tem, pessoal, tem o creme de cada lojinha que a gente for. E aí eu falo, evita um pouco, blusa muito de malha, blusa muito justa, elastano, lycra, lycra é para biquíni, roupa de lycra, lycra é muito difícil que seja bacana, ao menos seja para academia, a calça de lycra, se não me engano, ela está totalmente a vácuo, aquelas calças que tem na Shein, que tem na Lupe, que parte o bumbum no meio, azul, bebê, gente do céu, aquilo marca o útero da mulher, eu não sei qual que consegue treinar com aquilo, e eu vejo muito, e também se você usa, se você sente bem, está super ok, mais marca, então assim, é isso pessoal, é encontrar o melhor em cada ala que você for, experimentar, dar uma oportunidade, compra online se for possível, e parar de achar que você vai precisar de muito dinheiro para isso, porque dá para ir aos poucos, então prioriza, porque o problema da gente é que a gente, a gente, como palavra, como que é a palavra? A gente acaba sendo emocionada, tipo assim, eu estou entediado, deixa eu entrar aqui na internet, vou gastar, e você compra umas coisas nada a ver, que vai juntar com mais um monte de coisa nada a ver, que você tem no guarda roupa, e você está sempre sem roupa, e aquele básico que funciona, você nunca tem, então assim, ah, você fez um look super bacana, chegou no final de semana, que é colocar um telinhos branco, você não tem um telinhos branco básico, que vai bem com tudo, aí você vai sair no final de semana, você não tem um shortinho de alfaiataria, você quer estar tendo a substituir o jeans, muito lindo colocar um shortinho de alfaiataria, mas daí você não tem, porque você comprou mais uma outra coisa inútil para o seu guarda roupa, então assim, compras assertivas, quanto menos você puder investir de uma vez, do que você for comprar, compra na certeza, e outra, se for o caso, espera para comprar coisa boa, pessoal, porque assim, sai mais caro, eu sou muito essa pessoa que, vou no lugar, eu estou melhorando, sabe, eu vou comprar esse vaso, esse vaso, gente, ele até custou bem carinho, ele é uma plantinha artificial, eu fui ver um outro, muito mais simples, se eu tivesse comprado o outro, que eu tinha visto, eu teria comprado o outro, e depois eu tenho que comprar esse, então, eu teria gastado duas vezes, eu sou muito assim, aí esse, olha, tipo, eu saí da minha zona de conforto para comprar, no sentido de, eu falei, poxa, investir um dinheiro desse numa plantinha artificial, é artificial, até que você sempre pergunta, mas assim, resolvi, agora eu nunca mais vou precisar de um vaso artificial, porque esse é maravilhoso, o vaso é maravilhoso, e foi uma coisa assim, eu preciso praticar mais isso na minha vida, eu tenho praticado mais, porque antes eu ia lá, comprava um de R$200, depois eu ia pegar um R$350, até eu comprar esse, tipo assim, que custou uns R$1.000 e pouquinho, e eu acho muito caro, mas enfim, está resolvido, isso aqui eu não vou mais precisar decorar a minha casa, já está pronto, para onde eu for, eu vou sempre levar, e gente, essas coisas de qualidade, elas valem muito a pena, elas se pagam com o tempo, eu falo que assim, só é caro aquilo que a gente não usa, e fez tanto sentido para mim, porque antes eu comprava muito volume de peças, então eu tinha muitas peças, que saiam muito caras, porque cada pecinha, ela era baratinha, aquele montante, eu não usava nenhum, então ficava muito caro, hoje eu pego aquele montante, invisto em uma, duas peças, e eu uso pra caramba, eu uso até acabar, que dá até dó da peça, daí eu falo, nossa, como valeu a pena, é como eu amo isso daqui, é o melhor sentimento, quando você usa uma roupa, você olha pra ela, e você usa muito, 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 se deixar ela sozinha, eu acho que isso é, você acertar muito em alguma coisa, mas normalmente essas coisas, elas envolvem beleza, e qualidade, quando é muito vagabundinha, você até gosta, mas você usa duas vezes, já era roupa, aí não valeu a pena, foi um dinheiro mal investido, mix de estampas, nunca é um erro, mas saiba o que você tá fazendo, tem gente que sabe juntar, esse mix de estampas, é uma pessoa muito criativa, consegue fazer um fluxo muito bacana, zousado, e é o estilo da pessoa, mas a grande parte das pessoas que eu vejo, que misturam estampas, elas não tem absolutamente noção nenhuma, elas tem muitas roupas estampadas no guarda roupa, e elas simplesmente juntam, porque assim, eu vejo muito na academia isso, um shortinho todo com umas bombinhas, umas florzinhas, e ela coloca um negócio todo quadriculado em cima, e vai, entendeu? E não tá legal, então tome muito cuidado, se você tem muita roupa estampada, foi um dos passos que eu, foi uma das formas que eu percebi, onde eu comecei a mexer melhor, tipo, nossa, eu realmente não sou muito fã de estampa mais, e eu usava pra caramba, nunca vou dizer pra você que estampa é o erro, mas estampa, existem estampas e estampas, e se você tem uma estampa, é preferível você colocar com uma coisa lisa por baixo, embaixo, então aí você começou a comprar uma blusinha arrumadinha, uma aqui, uma ali, uma camisa, aí você tem uma calça estampadona, você vai e coloca essa camisa com a calça estampada, vai e fica bom, entendeu? E aí você vai começar a ter cada vez mais roupas básicas no seu guarda-roupa, até o momento que muitas estampas você vai acabar tirando, vai deixar de lado, e outras você gosta, você vai continuar usando, mas você vai ter mais roupas básicas, e chiques, que vão fazer sentido, sabe? mas é uma calça super justa estampada, e você adora ela, aí você tá acostumada a colocar com uma outra blusinha justérrima de lycra, também estampada ou lisa, aí você não precisa desfazer todo esse conjunto, mantém a calça lá que você ama, e o dia que você for usar ela, você coloca uma camisa mais soltinha, já que você quiser colocar essa blusinha estampada de lycra, você vai e coloca uma calça bem pantalona, bem elegante, é só esse equilíbrio, mas estampa, pessoal, toma cuidado que nem toda estampa funciona, e as pessoas gostam muito de estampa, então é perigoso, é bem perigoso. Outra coisa que eu vou falar pra vocês, é que às vezes você não precisa de mais roupas, você precisa de mais acessórios, eu percebo que a mulherada tem muita mania de investir em mais roupa, mais roupa, mais roupa, e não tem muito acessório, o acessório que eu digo é um cinto, é uma bolsa bacana, é um sapato legal, então às vezes o sapato tá muito estrupiado, estrupiado, e assim, você tá comprando mais roupa, sabe? E às vezes você coloca mais um calçado diferente, isso dá um aspecto novo no seu look, por exemplo, quando eu faço pra dor da Renner, eu sempre mostro, mostro muito uma sandália dourada, o quanto ela fica muito estilosa, ela sai do óbvio, eu gosto, eu gosto muito da forma de me vestir menos óbvia, não que eu seja super criativa, indiferentona, isso não, eu me visto relativamente normal, mas eu sempre coloco acessórios diferentes no meu look, isso é uma forma que você agrega muito valor pro seu look, muitas vezes sem gastar tanto, porque assim, uma coisa que eu não tenho dó, eu, Rita, de investir em acessórios, é porque assim, a mesma bolsa, eu consigo usar, o mês inteiro, eu não preciso trocar toda hora de bolsa, eu uso a mesma bolsa, o mês inteiro, dois meses, três meses, então pra mim, eu sinto que se paga muito fácil, agora uma calça, cara, eu uso hoje, amanhã eu tenho que usar outra, depois de amanhã eu tenho que usar outra, aí daqui uns quatro dias eu posso voltar a usar essa calça novamente, então durante a semana, eu consigo usar uma, duas vezes no máximo essa calça, se ela for bem básica, não tiver tanta informação, já uma bolsa, um calçado, um tênis, é uma coisa que eu consigo repetir pra caramba, e aí eu consigo deixar o meu look mais interessante, então se eu puder dar uma dica pra vocês, deem uma olhada em como estão, a aparência dos acessórios de vocês, ou se é uma coisa que vocês estão precisando investir, vai em loja, dá uma olhada no site, tem muito tênis bacana, tem muitas sandálias bacanas, sandálias é uma coisa que tem que experimentar, né, mas vale depois você comprar online, uma bolsa legal, um cinto legal, então assim, hoje, o meu luxo, vamos dizer, é investir em bolsa, e sapato, bolsa é uma coisa que eu gostaria de comprar com mais frequência, é que eu gosto de umas bolsinhas carinhas, daí eu compro uma, depois eu espero, compro mais uma, mas assim, eu fico doida da bolsa, e eu sinto que dá um tchan, assim, no look, você põe um vestido preto, aí você coloca uma bolsinha chique, gente, é outro look, aí você põe um vestido preto, uma bolsinha chiquinha, e você coloca um tênis legal, fica outra cara, e aí no outro dia, você quer colocar com um mocassim, fica muito legal, se você quiser colocar uma bota, também fica muito legal, então assim, com um vestido básico, eu tenho várias possibilidades, e eu consigo passar várias imagens diferentes, no final de semana, eu coloco uma bota, durante a semana, eu consigo colocar um salto, que vai ficar legal, chega no domingo, eu posso colocar o meu tênis, que vai ficar legal, isso que é muito legal, do armário versátil, e normalmente a gente consegue isso, com roupas mais básicas, então combinações básicas, permitem você jogar acessórios, mais diferentes, e às vezes, você pode parar um pouquinho, de comprar tanta roupa, e investir em mais acessórios diferentes, que aí você consegue fazer assim, tipo um base de um armário inteligente, sabe, além das peças serem básicas, e conversarem muito bem entre si, qualquer calçado que você troque ali, um cintinho, ou uma bolsa, sabe, uma bolsa maior, é pro dia a dia, a bolsa menorzinha, é pra usar à noite, você tem um look completamente diferente, então tome cuidado, que às vezes, aquele excesso, a gente não tem nem mais onde enfiar a roupa, e não usa, sabe gente, é muito difícil, você pode ter pouca ou muita roupa, você vai usar as mesmas, mas acho que a gente precisa de mais ou menos, uma mesma quantidade de roupas, todo mundo que tá me assistindo, eu e vocês, hoje, graças a Deus, eu tenho muita roupa, porque eu trabalho com isso, quem me acompanha desde o começo, meu armário assim, eu fazia, uma limonada com um pouquinho de limão, vocês precisam ver, quantos looks eu conseguia fazer com pouca roupa, porque eram roupas que eu comprava, e eu comprava como todo mundo, hoje eu ganho muita coisa, então eu realmente tô com muita roupa, muita novidade, chega peça, eu tenho, porque eu ganho essas coisaradas, agora, se você não ganha, que é o normal, você compra, você compra menos, e compra de forma inteligente, para de ficar fazendo terapia, em site de compra, pelo amor de Deus, outra coisa simples, mas é uma dica da vida, eu pelo menos aprendi, que preto era universal, que tudo fica bom com preto, e não é bem assim, você coloca, por exemplo, um vestido pink, principalmente um vestido rosa bebê, você vai jogar uma sandália preta, você consegue imaginar, um vestido rosa bebê, mas agora que é a época da Barbie, um vestido todo Barbie, todo rosinha, e aí coloca uma bota preta, uma sandália preta, fica muito pesado, então, uma dica assim, simples, não é uma regra, mas só para vocês entenderem um pouquinho, quando forem montar os looks de vocês, cores mais escuras, normalmente elas conversam bem com preto, mas vale experimentar, se você tiver com cores um pouco mais claras, claro que eu digo, um amarelo, um laranja, prova com marrom, joga um sapato, um calçado, ou uma bota, marrom, e se a roupa for muito clarinha, esses tons pastel, rosinha, bebezinho, rosa bebê, azul bebê, joga com cor da sua pele, sabe, um calçado da cor da sua pele, que não tem erro, fica muito bacana, senão você também tem muitas cores de calçado, começa com os básicos, depois você vai evoluindo, essa questão dos acessórios que eu falei para vocês, mas essa regra do preto, que tudo você joga com preto, é muito difícil, normalmente você detona o look, tem até agora, nessa questão que as meninas fazem da coloração pessoal, que nem todo mundo fica bom com preto, eu acho que assim, eu acho que eu não sou a pessoa, talvez que eu fico tão bom bem com preto, não me lembro, mas eu amo, não importa, eu vou usar preto, mas eu percebo hoje, que nos acessórios, o preto pesa pra caramba, então eu tomo muito mais cuidado com preto, um ótimo substituto para o preto, é o azul marinho, ele é mega coringa, e ele praticamente conversa com tudo, menos esses muitos clarinhos que eu falei, do azul bebê, rosa bebê, os neons, o azul marinho é mais difícil, mas assim, no laranja, no marrom, nessas cores fica muito bacana, começa a observar pessoal, se você tiver opção, se você tiver no seu guarda roupa, as duas cores, o marrom e o preto, e a cor da sua pele, ponha e veja qual que conversa melhor, não sai com o preto de cara, só porque você ama aquele calçado preto, só porque ele veste melhor, enfim, que ele é mais confortável, prova com os três, dá uma olhada se o preto, ele realmente é o melhor, sabe, nem sempre, vamos ver a diferença que dá, e um outro, que fica muito legal, podem apostar, ele está na moda, e ele nunca sai, é o metalizado, o dourado principalmente, eu acho assim, ele mega coringa, mas é uma coisa mais estilosa, não é pra todo mundo mesmo, pode ser que você não se sinta bem, que você associa com festa, então tá tudo bem, mas experimenta que também fica muito legal, tem uma coisa que eu andei pensando, será que tudo é excesso de autoestima, sabe quando você vê uma pessoa na rua, com tudo, assim, ela tem, ela tem cílios gigantes, ela tem aquela sobrancelha bem marcada, e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri